Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou Dan Robson e estamos aqui com o novo, continuar o tutorial do Cyberpunk 2077 E estamos aqui na primeira missãozinha que a gente pode estar usando as nossas armas, beleza? Então a gente tem aqui gente, ó Entra, 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 tem até uma briga aqui É, corre, 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 beleza Seguinte, a gente tem, vou apertar a letra I aqui, tá? Então no nosso inventário a gente tem o que? Tem nossas armas, por enquanto só tem uma arma, tá? E a nossa armadura está envolta em cima do que? Nas nossas roupas, né? Então a gente tem calça, camisa, tá? Então pode perceber que tem um tracinho branco na lateral Então o tracinho branco quer dizer que as armas são as primeiras, né? Então é bem fraquinho, tá? Não temos nada de cibernética, tá? Por enquanto, e o legal gente, nível 1 e credibilidade 1, tá? Então você vai acompanhar aqui nessa barrinha aqui, ó Nossa evolução durante o jogo, certo? Bom, não temos nada por enquanto Mas já tem a nossa primeira arminha, tá? Então aperta o número 1 aqui, ó Tá? Então temos a nossa arma E eu estou apertando o direito do mouse aqui, ó Pra poder mirar e ter mais chances, tá? Como a gente é nômade, a gente vai na porrada mesmo Show? Teve um tutorialzinho, gente, do próprio jogo Que mostra como hackear Então, mas você vai ter que fazer o que? Aperta o tab, tá? Já temos uma maneira de hackear aqui E pra executar, eu aperto o F, tá? Então essa porta que a gente vai executar Que é o hackear, ó Abrir e desativação remota Aperta o F Ela vai abrir Beleza? Chegamos aqui Show! Já começa a invadir aqui E vai começar a dar porrada Gente, sempre chega aqui Aperta o tab um pouquinho, ó Pra ver os itens que você tem Pra poder retirar, tá? Então vem aqui, ó Já tem um lanche aqui na cima da mesa Tá vendo? Mais outras coisinhas aqui, tá? Sempre dá um toquinho no tab Pra você ver aqui Show! Então vamos lá Essa missão aqui, ó Já tem já uma Opa Uma defunta aqui A Sandra Dorset é protegida Pela imunidade de corpo Escalão 2 A garota é pica grossa Já essa daqui Tá com réplicas Da Zetatec ilegais Típica gambiarra De fundo de campo Apertei o tab aqui, ó Opa, já tem um caco aqui, ó Aproveita, tá? Recolhe os cacos, gente Que esses cacos aqui São as histórias do jogo, tá? Então se você quiser conhecer bem a história Vale a pena você pegar Eu vou abrir aqui, ó Abre a porta Tá Lembra, né? Pra poder matar o cara ali Aperto o C Vou dar manhinha, tá? Vou bem na manhinha Nem ainda vou dar tiro, tá? Vou apertar o F atrás dele Ó, apertei o F E vamos eliminar O F bate e mata Pronto, fica aí Apertei o C de novo E vou recolher nos itens, tá? Ó lá Mais caco aqui também Opa, aqui temos nosso Ah, lembrando, tá, gente, ó Uma coisa que a gente tem aqui agora Vou apertar a letra I aqui, tá? Então esse item aqui em específico Ele vai ser usado Pra poder recuperar a nossa vida Beleza? Tá, então Esse item aqui chama-se Revitalizante, né? MK1 Tá, ele ressalva Insaneamente De 15% de vida Show? Então pra usar ele A gente vai apertar OX Show? Então vamos lá Pegar mais de no chão Vamos lá Seguindo o mapinha ali, ó Tá, aqui a gente pode Tentar hackear Ou ir na porrada, tá? É o seguinte Vamos na porrada Vou matar esse Primeiro esse cara aqui, ó Mirar na cabeça dele E meter bala Foi Matar esse daqui do lado Tem as ganadas, hein? Cuidado Já foi Dois Opa Vou apertar o X de novo, né? Porque Minha vida caiu um pouquinho Acabou Puxa Ai, cacete Foi muito Se você der forte Vamos lá De novo Já que eu vou REC Tá com o motivo, Jack? Tá na cabeça dele, ó Jack, ele é no chão, hein? Calma, Jack Vou te ajudar, tá? Morreu 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 Corre Corre Ai, eu tomei o tiro Vai, ó Encostou na parede E aperta assim De lado, ó Tem três carinha aqui, né? Ai Ai, ai Eu quase morro Peraí Peraí Pega aqui os itenzinhos aqui Peraí Tem um lugar nesse que eu me entrei aqui Aperta aí, calma Encostou na parede Aperta Do lado assim, ó Tá vendo? Seguinte Pra poder fazer essa viradinha, gente Encostou aqui na parede, tá? Vou dar uma encostadinha aqui na parede Aperta o direito do mouse E você vai ter essa visãozinha assim De lado Aí você vai tendo essa Prontinho Foi, né? Mas Deixa eu ir pra cá Até agora tem um cara Um cara brabo ali, viu? Eu quero ver pedaço de corpo voando Beleza Beleza Tô aqui no tab Pra poder ver os itens, tá? Beleza Beleza Acabei de hackear a porta Tomem cuidado Peraí Que tem um carinha lá agora Encostou aqui na parede Opa Encostou aqui E vai só de lado Vendo? Protegendo o corpo, viu? Vai Encosta perto do direito E ele vai fazer isso aqui, ó Pronto Show Agora Antes de seguir em frente, gente Vai sempre pegando o item, tá, gente? Olha por aí Pega o tab Pega o item Importante Importante Além da fala deles aí É você recolher itens, tá? Vou mostrar o porquê daqui a pouquinho Não deixa nada, gente Sabe? Pega o tab aqui Assim, ó Tá vivo? Vai pro saco Entendeu? Vai recolhendo aqui os itens E a gente vai mostrar o que vai fazer, ó Munição A gente é pobre, rapaz A gente é pobre Tem que pegar tudo que tinha no mapa, tá? Ó, apertei o tab de novo Vou lá recolhendo tudo, entendeu? Show Ó lá Antes de ir embora Dá uma olhadinha, ó Tem uma, ó Tá vendo? Outras coisinhas aqui já Ó, tá vendo? Vai recolhendo, meu amigo Entendeu? Aperta tab Eu dou um toque no tab E solto às vezes, entendeu? Ou se quiser pode apertar o tab E andar com o W, tá? Mas fica muito lento, ó Tá? Então eu prefiro dar um toquezinho no tab E andar e olhar Show Vamos ver se dá pra recuperar um dinheirinho aqui Tem umas maquininhas pra dinheiro, rapaz Aqui não tem nada Temos aqui um papel de som Som Não tem nada aqui interessante Agora que a gente limpou o mapa ali, né? É, não tem nada aqui Vamos lá, voltar lá Essa é a primeira missão que a gente vai estar realmente usando as armas, tá? Então, ó Que interessante Apertei a letra aí, tá? Por enquanto minha arma, até Mas se eu vir aqui em mochila agora Vai mostrar o que recolher Ó que interessante Temos aqui uma 12 Tem uma metralhadorinha, tá? Essa aqui, ó Dá 70 de DPS Isso aqui tem quanto? Essa aqui tem 101 Tá vendo aqui, ó? Legal, né? Pra usar, é o seguinte Dá um cliquezinho na arma Tá? E vou colocar aqui, ó Nesse lugar que tá vazio Vai colocar lá, tá? Digamos que eu quero pegar essa aqui também Dá um cliquezinho nessa aqui E usa essa aqui, ó Tá? Com isso, ó A gente vai ter o que aqui, ó? No 1 Tá? Boa, ó Metra da boa, hein? No 1 a gente vai ter nossa arminha A 2 A 12, né? Ó E a 3 Tá? Isso pode ir mudando Show? Ó lá, ó Aí já é melhor, né? Show, né? E aqui, se você apertar o tab Mostra quem é o inimigo Tá vendo ali, ó? Caçador Tá o rapineiro Tá? Então Por enquanto São esses nossos meliantes Deixa eu ver se eu for Mais uma coisa ali Opa, tem muita aqui, ó Deixa eu ver aqui Nessa maquininha E ver se dá pra usar alguma coisinha Mensagens Pagar Isso é legal Se você quiser assistir Se você quiser ler, gente Vale a pena, tá? Vale a pena se você quiser ler Aperta o C pra sair Aperta o time aqui de novo O tal Opa Ó, esse foi o cabrão Que tava com a metralhadora lá, ó Aí, ó Abutre Vou pegar aqui, tem alguma coisa aqui nele Vai limpando tudo, entendeu? Pera aí Vamos lá, cata Opa, dinheirinho Ó, dinheiro Peguei o dinheiro aqui Vamos aqui pegar mais uns dados Temos aqui o quê aqui dentro Vai pegar Ó, gente É o seguinte Vou apertar a letra aí, aqui, ó Ó o meu peso Tá vendo? 7,2 e 200, tá? O que acontece? Rapaz, essa arma aqui Essa arma aqui tá usando? Eita, brabo, hein? Ó Rapaz Marmone Né? Só que é o seguinte, ó Eu não posso usar ela Posso Mas não posso, ó Nem destruir Tem uma opção também, gente É o seguinte, ó Que interessante, ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui uma coisa, ó Apertando a letra I aqui A gente tem o quê? Nossas armas estão equipadas, certo? Se eu vir em mochila aqui Lembra? Tá? A gente tem aqui Todos os itens Mas temos também aqui, ó Só armas Tá vendo? Só roupas, tá? Beleza? Ó Consumíveis Os consumíveis em si Eles não usam Não ocupam espaço, tá, gente? Mas roupa E as armas Vai ocupar também Não só espaço Mas o peso Tá? O que a gente vai fazer aqui, gente? Olha só meus itens Você vê os componentes aqui, ó Tá? O que a gente vai fazer? Quando o item que você vê Que não vale a pena Nesse jogo aqui Eu confesso que o dinheiro Eu não senti falta o dinheiro Mas sim dos itens Você pode destruir eles Na verdade Você vai reciclar eles, tá? Como você faz pra reciclar? Precisa bem atenção Que esse tracinho aqui embaixo Do azul Tá vendo? Esse tracinho aqui, ó São as armas que estão equipadas, tá? O resto Você não tá usando, tá? Pra você se livrar das armas O que você vai fazer? Você vai apertar o Z em cima E segurar, tá? Além de você Você não só destrói Você vai desmontar ela Então você vai estar usando aqui Nos seus itens, tá? Apertei o Z Soltei Apertei o Z E soltei, tá vendo? Apertei o Z E soltei, tá vendo? O que eu tô fazendo com isso aqui? Eu tô não só eliminando as armas, tá? Mas eu tô desmontando ela Pra usar esses acessórios Show? Aqui igualzinha as armas, tá? Igualzinha as armas Também nossos itens, tá? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou apertar aqui O nosso capacete Certo? Eu peguei o capacete Peguei isso aqui, ó E vou equipar Show? Já melhorou um pouquinho Aí eu venho e aperto o S Vamos ver se tem alguma máscara Não tenho Tem alguma blusa? Ó, já peguei uma blusinha aqui, ó Tá? Essa aqui me dá 5 De armadura Tá vendo? E essa aqui me dá quanto? Essa aqui me dá 5.9 5.9 Enquanto tudo igual Beleza? Vou deixar essa aqui equipada Blusa Também não tem nada diferente A calça Essa aqui não dá nada E a bota Essa aqui, ó Essa aqui é melhor Essa bota é melhor Certo? Vou usar essa aqui, ó Ó, e já vem também com armadura, ó Ó que legal Isso aqui já vem equipado com Redução de dano e queda Beleza? Seguinte Agora eu vou fazer a mesma coisa Que naquela hora da mochila E vou destruir alguns itens, tá? Também faço a mesma coisa com a roupa E vou Eu vou desmontar, tá? Vou aperto o Z Tiro essa botinha aqui fora Tá? Eu tô apertando o Z Cuidado, gente Quando tiver uns itens Chamados icônicos Você não destrói, tá? Vai com calma aqui, ó Esse aqui vai Esse aqui vai, tá? Então isso aqui, ó Tá vendo? Tudo com tracinho que eu tô usando Show? E com isso eu tenho o quê? Componentes Itens comuns Eu tenho 87, tá vendo? Componentes e itens incomuns Mais 47 Beleza? E na minha criação Tudo igual Tá? Apertei aqui Peraí que essa arma aqui, ó Se eu soltar essa arma aqui Eu não posso desmontar ela Não posso usar Vai ficar no chão aí Vamos ver se tem alguma coisinha Pra gente pegar aqui Vamos ver aqui Usar Não tem mensagem Carne fresca Aí vai Apertei Aperta o C de novo E vai Vamos abrir a porta aqui Tá que me pariu Uia Qual que tá aqui Chega o corpo Eu acho que Peguei o nosso alvo Ele? Ela tá viva? Não, não tô vendo Já vamos descobrir Vê, pluga no biomon dela Preciso saber o que tá rolando Vamos lá Isso que é legal, né? Tira da mão E coloca ali Meditec Sandra Sandra Dorset NC570442 Trauma Team Platina Platina? Caramba O trauma devia aparecer Só com o Spirro dela Bloquearam o sinal do transmissor Tô vendo um biomon hackeado Formula é reconfigurado Ou tá com o neurovírus Porra, teba Não tá aqui pra ver? Aqui tem banheira Gelo Ganchos Cutelos Hã? Hac de boca de ração, é? Tive uma ideia Olha a neuroporta dela Achou algum caco? Puxa É isso que tá travando o biomon Puxa o caco Vamos lá Achei o caco Removendo Olha que legal Né, gente? A gente tem um chip Alguma mudança Saudações, Sandra Se estiver consciente Coloque-se em posição De recuperação Uma unidade de extração De emergência Foi despachada E deve chegar ao seu local Em 180 segundos O biomon diz que o trauma Chega em 3 minutos Seu plano exclusivo Cobre 90% dos custos Previstos do resgate Do tratamento Pobrecita Vamos chacar ela Desse gelo Vamos lá Vamos levantar ela Tem um resgate Vindo buscar ela, hein? Tá morrendo Vamos lá Vem, ficou viva Vamos lá Vamos levar ela Carregue a Sandra Até a varanda Eita, o gordão ali Então vamos Vamos ter que colocar ela aqui Né Cadê o resgate dela? Olha que legal Meu sapato Da imagem Opa Adalógio de segurança Consigo as distrações Pode parar Na porta Vamos parar na porta Vamos parar na porta Eu tô aqui Calma, rapaz Calma Eu tô só salvando ela Tá bom Roubou Tô no chão Rapaz Vai ficar mal educado, né? Espere o trauma Tem que socorrer a Sandra Rapaz, isso eu tô me ajudando, hein? Imagina se a gente fosse... Aí, ó Mas no caso Não deram nenhum trocado pra mim Beleza Bom, gente Com isso a gente finalizou essa parte aqui Deixa eu apertar o Tab aqui Pra ver se tem algum item Pra recolher, tá? Então, aqui vocês entenderam Que foi a nossa primeira missão, né? Valendo E como foi pegar as armas Usar as armas E também poder fazer isso aqui, né? Vamos lá Falou Ó Ó, gente Olha que interessante Você viu no mapa ali em cima Tem um xizinho branco Tá vendo aqui, ó? Quer dizer O xizinho aqui em cima do mapa Mostra Alguns itens que a gente não pegou, tá? Então nesse corpo aqui, ó Tem mais um item, tá? Então você vem aqui e aperta Aperta o F, tá? Sempre olha no mini mapa ali em cima Também não tem nada pra recolher Aparentemente, tá? E depois vamos ir embora Show? Aqui nosso... Rapaz Aqui foi destruído tudo, hein? Dá um toquezinho no Tab E bora aí, ó E aí vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer daqui a pouquinho Vamos lá seguir Opa, ó Mais outro item aqui, tá? Beleza de loteria Vamos lá Vamos lá Jack Wells Beleza Vamos lá Para acessar o menu... Ah, e tem um telefone, gente Vou apertar o T aqui, ó É uma outra parte A gente tem aqui no jogo Uma coisa chamada A nossa comunicação Presta bem atenção Quando for ligar pra alguém A gente vai ter um telefone Entre aspas, né? Aperta o T e segura, tá? Apertei o T E segurei, certo? E aqui a gente vai poder falar com algumas pessoas do jogo, tá? Com o Jack Wells Com a gente O T-Bug Que é aquela... Nossa amiga, tá? E a Caco Eu vou chamar aqui, ó Aperta no F, ó Ó lá Ó É, relativamente, né? É É Você vai se recuperar Maravilha Seu pagamento lhe aguarda Pode pegar quando quiser Até agora Mas acho que o que você quer agora é ir pra casa Você quer dinheiro, né? A polícia cercou todo o distrito de Watson Tá tudo fechado Se quiser chegar em casa Recomendo ir agora Beleza Valeu pelo aviso Depois eu te encontro, então Dizem por aí que a polícia vai isolar o Watson Se eu quiser dormir na minha cama hoje É melhor eu ir embora agora Bom Então o que a gente fez aqui, gente, ó A gente... Agora a gente tem a opção o quê, né? De ter as armas, tá vendo? Arma 1 Arma 2 Tá vendo? Arma 3, tá? Então apertando o I aqui Então essa aqui foram as nossas armas que a gente usou, né? Então foram essas armas que a gente começou com uma arminha Recolhemos outras duas armas melhores, né? Que a gente não tinha E também um chapéuzinho pra melhorar a gente, tá? Com isso, gente, ó Na estatística a gente aumenta o quê? A gente aumenta a nossa armadura, tá? E pode perceber aqui, ó Como eu ajudei aqui solucionando um crime, né? Ajudei no meu trabalho Eu tenho o quê? A credibilidade Tá? Então eu comecei a aumentar aqui Minha credibilidade em 2 agora, tá? Tô no nível 1 E como eu vou fazer nas missões Vai subir o meu nível E com isso vai vindo armas melhores Show? Ah, o que tem mais aqui? Que passou aqui pra vocês? Ah, e tem agora uma granadinha Granadinha, certo? Pra usar a granada, gente É só fazer o seguinte, ó Eu vou fazer o quê? Aperto o meio do mouse, ó Jogou uma granada Tá? Olha lá Vai chorar? Beleza? É, agora tem uma granadinha, tá? Aperto o I Só que é o seguinte, tá? Lembra? Isso aqui, ó Vai gastar Tá? Então a gente vai ter uma certa quantidade de granada E uma certa quantidade também de recuperação devida Show? Nossa mochila tá vazia aqui, tá? Só deixar nossas armas Ó, tem até essa aqui, ó Não me interessa Aperto o X Desculpa, aperto o Z E seguro Limino ela Beleza? Posso... Aqui também essa roupa aqui tá mais fraca Você vai perceber, gente Vai ter um Vzinho vermelho Ou um Vzinho verde Quando tiver uma arma Ou uma roupa melhor que a sua Show? Tá? Então por enquanto a gente tem Só cacareca mesmo aqui, tá? E nós consumíveis aqui Você deixa aqui à vontade Se você passar o mouse e colocar Cada item desse vai ter uma certa atribuição, tá gente? Vai ter alguns que vão Ó Aplica estado de nutrição Aumenta a vida máxima em 5% E assim vai Show? Mas o importante Você fazer o quê? Fazer as missões, tá? E os itens que você pegar Você fazer isso Desmontar ele Pra ter isso aqui Mais pra frente eu vou explicar Pra vocês o que fazer com isso Show de bola? Então nessa segunda parte aqui Do nosso Do nosso Bebiteno A gente descobriu aqui Como usar armas Como fazer missões, tá? E como sobreviver aí E fazer as missõezinhas Falou? Deixa o like no vídeo E até amanhã Com mais um Cyberpunk aí Um tutorialzinho Pra quem tá começando a jogar Cyberpunk, tá? E é Rapaz, tamo chegando aí Falou? Tchau!